Com sete gols e o Murilo com seis Tenta sair pro jogo o São Paulo Mas o Igor Gomes acaba cometendo falta O Kunji Andrei que sai jogando pelo meio Vem buscar o Igor Gomes É o Palmeiras Do Dudu, chega Gabriel Põe no chão mais uma vez o São Paulo Tenta partir pra outra O São Paulo toca aqui na direita pro Igor Vinícius Tem São Paulo, faz o trabalho de pivô Rolou, entrada na área No momento que ia Tenta botar um pouco mais de velocidade nessa O São Paulo, a Mercúria é boa aqui na direita pro Igor Vinícius Boa passagem E o Igor Gomes fica Do voado, enfim Segue com a posse de bola o São Paulo, Gabriel Igor Gomes Com um toque de lado, sai a tabela entre eles O Igor, boa defolução Vem Igor Vinícius, tem gente na área Chega bem o São Paulo, a batida pro meio A chance de calhar Primeira etapa e o São Paulo tem uma boa oportunidade Igor Gomes faz o levantamento Piqueires A bola ainda fica na pequena área Colocando o Palmeiras, mas está difícil Pressão no São Paulo Valeu a pressão, recuperou o Igor Gomes O passo é 50% pro Palmeiras É assim que funciona O que faz a equipe do Palmeiras E o Caleri está ficando junto com os dois Então essa bola vem E na esquerda o Wellington Faz o toque de primeira com o Igor Gomes Ele tem espaço Puxa pro bem Ajudando na recomposição Igor Gomes Responsável Por law and order Pela lei e ordem Autoridade O Jandrei Já ajudou E agora a chegada em cima Do Igor Gomes O São Paulo vai se organizando Voltou o Igor Gomes Se fecha o Palmeiras A direita que o Igor Vinícius está conseguindo levar um pouco mais de vantagem Em relação ao Piqueires Igor Gomes Pelo Zé Rafael e pelo Danilo Então está produzindo pouco por dentro O passe chegou Bolão aqui na esquerda Chega bem o São Paulo Ajeitando E faz o cruzamento Igor Gomes Árbitro pelo meio Igor Vinícius Bom toque Igor Gomes Ajeitou Ele tentou voltar no limão Igor Gomes Agora é o momento que o São Paulo Com poucos toques Tenta chegar Pra velocidade do Caleri Enfrenta a marcação do Gustavo Gomes Parou Tentou Revelado na base Toma distância Vem pra bola Paradinha Igor Gomes Vem lento Pé direito Gol Do São Paulo O São Paulo Vem lento E aí